Deus pensou em mim, pensou em ti, Deus pensou em nós em plena comunhão, foi Deus que reúne, nos trouxe aqui para selar essa fraternidade, e deu-nos a chance da vida partilhar, de dividir os fatos e as lutas, de compreender e aprender com a dor do irmão, Fincar os pés no território da amizade, e ser amigo, amigos, quem encontrou um amigo, encontrou um bem mais precioso, um abraço e um ombro, um ponto seguro, nas horas difíceis, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E deu-nos a chance da vida partilhar, de dividir os fatos e as lutas, de compreender e aprender com a dor do irmão, Fincar os pés no território da amizade, e ser amigo, quem encontrou um amigo, encontrou um bem mais precioso, um abraço e um ombro, um ponto seguro, nas horas difíceis, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Quem encontrou um amigo, encontrou um bem mais precioso, amigo, um abraço e um abraço e um ombro, um ponto seguro, um abraço e um ombro, um porto seguro, nas horas difíceis, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Amigo, 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 amigo.